Deixa eu te perguntar uma coisa, você gostaria de viver de YouTube? Fazer seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser e principalmente gerar muita receita? Pois é, hoje é sua chance. Pô, mudando um pouquinho de assunto, vou falar da final do mundo, cara. É... Porra, tu deu uma assistência pro Fio Maravilha naquela final do mundo, não deu? Deu? Do... Do Nunes? Foi o primeiro gol dele. Primeiro gol, é, foi o primeiro gol. Primeiro gol pelo Flamengo. Cara, então, mas assim, na final do mundo, teve um lance que tu ganhou um carro, né? Final do mundo como? Contra o Liverpool. Contra o Liverpool. Ah, tá. É, contra o Liverpool. Mas ele falou Fio, o que que... Não, 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 eu viajei aqui, viajei, relaxa. Vamos falar do... Fio foi o primeiro jogo que eu fiz como profissional no Flamengo. É isso, é isso, é isso, só confundir aqui. Eu tô meio maluco aqui, cara. Pô, teve uma história na final do Flamengo, Mundial, que tu ganhou um carro lá, não é? Foi, foi, é. E aí, pô, teve uma... Eu sei que teve um problema pra tu trazer esse carro pro Brasil. É, a gente... É o seguinte, naquela época não podia ter importação, né? Não podia? Não, não podia. Isso aí foi depois da era Collor, né? O Collor é que chamou nossos carros de carroça e abriu tudo. Muita gente tem que ser grata, porque hoje os produtos importados estão aí. É lógico que no futuro podia abrir, né? A tendência era essa, mas abriu naquele período. Entendi. Então... Mas e aí? E aí que... É... A Toyota já estava com essa coisa de... Os papos já estavam rolando que ia ter a abertura no Brasil. Aham. Então eles queriam, eles deram dois carros, um pro melhor jogador e um pro artilheiro. Aham. E aí... Um... Tinha que vir. Nós combinamos o seguinte, quando o Flamengo foi falar sobre isso. Nós combinamos todos os jogadores. Olha, quem ganhar os carros, o dinheiro será rachado pra todo o plantel. Legal, tá? Éramos 17, eu acho. Não sei. Então vai ser rachado pra todo mundo. Tudo legal. Então um tinha um preço maior, que era o meu, que era um carro esporte, e o outro menor. O meu que estava 8 mil dólares, o Nunes 7 mil dólares. Como é que era barato? Entendeu? E aí a gente combinou. Só que a Toyota, na hora em vez de dar o dinheiro, ela falou, a gente não dá o dinheiro de um. O outro, alguém tem que levar pro Brasil. Aí nós... Não, não. Ou leva os dois ou não... Ou não leva nenhum. Entendeu? Aí ficou aquela coisa. Então tá bom. Vamos tentar levar pro Brasil. Ninguém pegou dinheiro lá. Se a gente ficar... Por exemplo, se eu ficar com o carro, o Nunes ficar... A gente dá o valor pra cada um. Então foi isso que nós combinamos. Aí tá bom, vamos ficar. Quando chegou aqui no Brasil, eu... O Márcio Braga falou com o presidente do Banco Central, que era o Carlos Langoni, que era um grande rubro-negro. E o Dornelles, que era um tricolor, era o ministro da Fazenda. E nós fomos lá. Mas o Márcio Braga desde essa época? O Márcio Braga era presidente do Flamengo. É, não, mas ele ficou muito tempo, né? Não, mas ele foi... Ele não, era o presidente. Ele saiu e voltou, né? Ele saiu, mas nesse período, era o Duche de Abrantes. Sou presidente, mas o Márcio Braga fazia parte. E aí ele tinha aquele negócio lá de conhecimento que ele tinha. E aí falou com o Langoni e fomos lá no Dornelles. E o Dornelles criou uma situação, uma lei. Eles criaram uma lei. Criaram uma lei pra isso. Criaram uma lei. E não foi para o meu caso específico. Eles criaram uma lei durante um ano, né? Que teve que passar lá no Congresso. De que todo brasileiro que ganhasse um prêmio sendo público e notório, teria o direito de trazer para o Brasil isento de imposto. E o nosso foi. Todo o Brasil viu, eu e o Nunes recebemos. E aí é assim. O carro, inclusive, né? É, aí teve o... Depois tiveram casos de outros, Seleção Brasileira e tal, gente que... Aí, o que aconteceu? O Dornelles falou assim, se dentro de um ano vocês não conseguirem que essa lei ultrapasse, tem que fazer o seguinte. Vocês têm que ir ao Paraguai, levar o carro e criar outra licença de um ano. Ele deu uma isenção de um ano. Mas se a gente não conseguisse aprovar essa lei, se não conseguisse, eu não estou lembrado se o Márcio Braga já tinha ido para a política, né? Já tinha sido deputado lá. Eu não estou lembrado. Aí, o que aconteceu foi isso. Foi criada essa lei. Nesse ano. E aí, a gente pôde trazer, levou um ano. Quando eu trouxe o carro, eu já estava indo embora para a Itália. Eu não curti o carro quatro meses. Meu irmão Edu, que se deu bem. Ah, então ficou com o carro, né? Não vendeu. Não, não. Eu tenho carro até hoje. Até hoje. Está lá em casa, na garagem. Não vende isso. É, é claro. É um presente de campeão do mundo, pô. Está lá. É um troféu, de vez em quando. Há pouco tempo teve uma exposição lá na Gávea de carros antigos. E o pessoal sempre pede para levar. Uma vez foi aqui no Barra Shopping. O pessoal leva e todo mundo curte lá. Bacana. De vez em quando eu trago ele para cá. Mas para dirigir é complicado, porque não é direção hidráulica. Ah, é. Porra, pesado para cacete.